Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos retomar a temática de nós. O tema de hoje vai ser um nó muito importante em salvamento e em atividade de bombeiro, que é o nó balso pelo calafate. Então vamos lá, vamos conhecer o nó balso pelo calafate. Aquele lembrete né pessoal, se você ainda não está inscrito no canal, faça. Para isso é muito simples, basta que você clique no botão vermelho que aparece aí logo abaixo do vídeo, não esquecendo também de clicar no sininho para ativar as notificações. Bom pessoal, o nó balso pelo calafate é um nó muito simples de ser feito. Na verdade ele é um nó lais de guia duplamente alçado. Esse nó vai ser muito útil para a gente quando nós precisarmos costurar o balso na vítima. O balso pelo seio você tem que vestir a vítima, você faz o nó antes e depois você veste a vítima. No balso pelo calafate eu tenho a opção de costurar o nó com a vítima caída ou algo parecido. Bom, e como é que eu vou fazer o nó? É muito simples, eu vou começar exatamente como o balso pelo seio, pegando duas braçadas de corda. Então eu venho aqui e uma braçada, duas braçadas. Esse ponto que eu coloquei a minha mão depois da segunda braçada eu não vou perder, porque é nesse ponto que eu vou fazer o cote da lais de guia. Outro ponto importante é que essas duas braçadas já tem corda suficiente para você fazer o balso pelo calafate e ainda sobrar corda suficiente para você fazer o arremate no tórax. Então nesse ponto, é o ponto que eu estou segurando depois de ter dado duas braçadas, né? Então se eu puxar a corda aqui, vocês vão ver que a corda que vai para o chicote é um tanto bom, porque eu tenho que fazer a lais de guia duplamente alçada e tem que sobrar corda suficiente para subir no arremate do tórax. Então eu venho aqui e vou fazer um cote. Olha lá, fiz um cote. Observe que essa corda aqui é a corda que vai para o chicote, para o final da braçada. Então eu venho aqui e vou fazer a lais de guia. Se no cote a corda ficou por trás, essa que vai aqui para o chicote, eu entro pela frente. Entrei pela frente, vou deixar, vou até voltar um pouquinho aqui, essa aqui vai ser a alça que vai ser uma das pernas, vou deixar ela no tamanho correto para a perna da minha vítima e venho aqui e faço a segunda alça. Olha lá, fiz aqui cada uma das duas alças. E com o restante da corda, eu finalizo a lais de guia. Então a lais de guia vai ter que envolver aqui o vivo, né? Venho aqui, envolvo o vivo e volto aqui por dentro do cote. Olha lá. Então observem que na minha mão ficou o quê? Ficou uma lais de guia, uma lais de guia, duplamente alçada, ok? E ainda sobrou um tanto aqui de corda suficiente para vir na direção do meu peito depois que eu visto o balso pelo calafate na vítima. O arremate no tórax tem no vídeo do balso pelo seio, então eu não vou passar para vocês, tá bom? Vejam o vídeo do balso pelo seio para conhecerem aí o arremate no tórax. Deve estar aparecendo aí na parte superior do vídeo o cartãozinho para vocês acessarem esse vídeo aí, ok? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um joinha, compartilha comigo, deixa uma mensagem que eu sempre procuro responder. Se você ainda tiver um tempinho, acesse o meu site, que é o www.victorcarvalho.net. O nó balso pelo calafate é um nó importante da gente conhecer. Como vocês puderam ver, ele tem características que o diferenciam do nó balso pelo seio, ok? Então um grande abraço e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 e Legendas por Quintena Coelho